Meus amigos da TVC Vitória, chegamos na semifinal da Copa da Barrinha 2019 Jogando de azul e preto o time do Grêmio e do Lamarão Jogando de preto e azul o time do Beto Esporte Do meu lado tem a máquina, a lenda A fera Gonzalez, e aí Gonzalez, quem perde esse jogão, Gonzalez? Um é um Pra quem é, Gonzalez? Beto Esporte Wagner já domina a branquela aqui Vai pra cima o time do Grêmio e do Lamarão Um time muito entrosado Será que o número 5 passou por um, passou por outro Chega, chega, duro por trás O jogador trava na bola e o árbitro dá falta Falta, Gonzalez? Nada, aquela travada só na canela e o murro na nuca Eu não vi nada O juizão já começa se comprometendo na competição O primeiro jogo dele hoje, Gonzalez? Exatamente, despreparadíssimo logo numa semifinal O jogo duro de se ver E já vai chumbo, o grosso contra a meta do goleirão cu Se velha fera cu, bom goleiro, Gonzalez? Bom goleiro, o cu que tem uma estatura muito boa, é grande Esse cu é grande, ele tem tudo pra ser um bom goleiro Os cabelos grandes ali, o cu Meio diz que ia cortar os lados Não fui mandar cortar os cabelos Tem quatro homens ali que vai pra cobrança, tem o Duílio Ipú, tem o Evaldo e tem o zagueirão ali O Ed Gleisson, qual o pior aí, Gonzalez? Wagner Wagner tá lá do outro lado, já tá autorizado no time do Grêmio do Lamarão Vai pra cima, Evaldo Olha a batida, a bola explode na barreira Ed Gleisson, bate a bola explode na zaga Chega, Fabinho, toma ele de bicona pra frente O time do Grêmio do Lamarão já demonstrando aí, Gonzalez, que é bom time nas bolas paradas Exatamente, uma batida perfeita, a bola bateu no joelho do jogador que tava na barreira do Betten Sport Biel, toca ali no meio, chega ali o som Vi procurando lá na frente o lateral Um alusão para o Igor Lamarão Ele que é atleta, tá machucado, machucou o útero, Gonzalez, no sol quente Mas também é uma quentura dessa, geralmente o útero baixa Aí dá um trabalho danado pra levantar ainda só no inverno Som, ele que é lá da Curicaca Pedinho furou ali, chega ali a zaga do Betten Sport Se recupera com o Pedinho Hélio Desfoca aí do Betten Sport, Gleisson, tem o lateral, o Hilton e o Clive Exatamente, aí improvisaram aqui o Hélio E o... Rapaz, esse campo lá não tem marcação, não, não? Tem não, o Zalé passa do Arama ali, tá valendo Ah, então tá valendo, então Eu que tô me equivocando aqui na marcação do campo O campo da Barrinha aqui completamente lotado É a Copa da Barrinha 2019, Betten Sport versus o Grêmio do Lamarão Dois gigantes aí, um de Poeiras, outro de Croata Você vê aqui o Gandulo, já não quer correr atrás de bola, o Zalé Pode, o Zalé? Pode, tá certo, ele tá sendo pago só pra olhar o jogo Tira de medalha aí para o Cú Goleiro do Betten Sport, sem pressa alguma Em fazer cera, o Cú é o melhor, o Zalé Não, o Cú aí não adianta não É um dos maiores fazedores de cera Chama-se goleirão Cú É o goleirão do Betten Sport que é os 3 minutos desse primeiro tempo 0x0 no placar Aqui na Copa da Barrinha semifinal Você vai ali, o cara sapecada, fica pedindo lateral e o árbitro de jogo seguir É a bola para o time do Grêmio, do Lamarão Tá dividindo o coração aí, né, Gonzales? Você é gremista e jogador do Betten Sport, tá torcendo pra quem? Eu tô torcendo pro Betten Sport O Grêmio que eu torço é o do Rio Grande do Sul Deixa eu dar aí Tem que perder Lá vem tocando bola ali o time do Grêmio Sobe o Fabinho, sobe atropelando a bola Vai ficando nos braços do Cú Com o goleiro rodado No futebol Tem grande história aí, qualquer clube que passou o Cú Deixou sua marca Você vê aí o Bolinha Começa mais atrás com o Pedinho Zagueira saindo Do Cruzeirinho da Baixa Larga Fica contratado aí para o time do Betten Sport A bola vai ficando lá com o Vandessa Grande goleirão, Gonzales, ele quer dar Holanda? Exatamente, ele que se aposentou da seleção holandesa Pra gente pegar aqui no Grêmio do Lamarão É de Vandessa Evaldo O Hélio jogando na lateral Já saiu de lá, Gonzales? Voltou ali e foi pro meio Bom jogador Bom jogador Ele que tá improvisando na lateral E quer voltar pra sua posição de origem Que é volante Tem um jogador aí, Gonzales Que chama muita atenção pelas orelhas É o Cafuringa Exatamente, ele que é forte no jogo aéreo Mas não é na cabeceada não É na orelhada na bola Você vê aí as orelhas dele Joga muito aí o Cafuringa Joga muito, Gonzales É a fera Cafuringa Do Ilho e Puro Não tem o domínio da bala Vai ficando lá na frente Lá com o zagueirão Ed Gleison Ele fica sorrindo Olhando para o atacante Biel Ed Gleison domina ali Bate de esquerda o cruzamento Já cruzou mais do que o lateral bolinho Não, um belo cruzamento ali Falta o centroavante do Beto Esporte Para fazer o gol Wagner chega aqui tabelando Chaguinha se recupera O monstro do futebol croata Ele quer do croata esporte Joga muito E o capitão do time do Do Beto Esporte Pedindo calma aí para o Bolinho Bolinho senta o sapato na branquela E lá vai o time do Grêmio Do Lamarão Toca aqui na frente com o número 9 O Pedinho deixa a bola Vai ficando no cu Cu Ele está ganhando de brinco Pode, Gonzalo? Pode Já viu o cu usar brinco? Já Já, Gonzalo? Já O cu usa brinco Usa pinça Passa ali na frente Pode bater no gol Chega ele Fazendo a cobertura Rebola para o coleirão O cu O time do Grêmio Do Lamarão O time muito perigoso Agora o O Gandulo vai trabalhar Gonzalo Depois que o cu vai buscar a bola No mato é que ele vai Malandro Chega nos 7 minutos Desse primeiro tempo O jogo começa 0x0 O bolinha já está suado Pode, Gonzalo? Pode Isso aí é o efeito da crachaça Saindo do fluxo do sangue